Você pode me fazer um favor? Peça que o reitor e a secretária dele venham aqui à minha sala, por favor. Chegou o momento de Beatriz dar o troco. Começamos por onde? Pela demissão da sua amante, Paulo Roberto. Mas, mim, recolha suas coisas e leve ao departamento pessoal. Você está demitido. A senhora está enganada? Eu não tenho nem nunca tive nada com seu marido. Isso é um absurdo completo. Eu não tenho nunca tive nada com seu marido.